Estamos chegando nesta manhã de domingo, cumprimentamos os ouvintes da Rádio Difusora de Monsoró Prefeito Alisson faz mais uma convocação a idosos acima de 67 anos de idade Uma convocação muito importante, é a prevenção da vida e é o Monsoró Monsoró vacina nesta manhã de domingo Monsoró vacina, prefeito fala, a reportagem da Difusora, as nossas redes sociais Ao portal Monsoró hoje, prefeito Rádio Difusora, bom dia, qual é a convocação que você quer fazer nesta manhã? Olha, chamar toda a população acima também dos 67 anos de idade Nós começamos hoje com vacinação, com 69 anos, mas com recebimento de mais doses de vacinas E também já com a chegada de doses que já estavam aqui, mesmo antes de abrir aqui os portões, já estavam aqui A grande maioria já foi vacinada de 69 anos e já temos a condição de anunciar aqui a convocação também Para idosos de 68 e 67 anos, eu posso dirigir a uma das 10 unidades básicas de saúde que estão abertas Nesse início comigo e já vão receber a sua primeira dose da vacina E fiquem o nosso convite, o nosso chamado, a nossa convocação aos nossos idosos de Monsoró De 68 e 67, acima, para também vir se vacinar Prefeito, de repente ontem alguém que por um motivo ou outro não conseguiu buscar essa imunização Alguém que tem acima de 70 anos, alguém que pode se dirigir no dia de hoje? Com certeza, Jonsinho, 67, 68, 69, 70 anos ou mais E também aqueles profissionais de saúde que ainda não se vacinaram Então, esse é o momento, se dirige até a unidade, estamos aqui na unidade dos Pintos E pode se dirigir a uma das 10 unidades básicas de saúde abertas nesse domingo para se vacinar Então, a partir de agora, a partir de hoje, domingo, a vacinação em Monsoró É para idosos de 67 anos a mais 67 anos acima, já também já pode se vacinar É mais uma edição do Monsoró Vacina, o que eu tenho a dizer aos nossos ouvintes e internautas? Fique à vontade Olha, dizer que todas as unidades estão bastante organizadas, né? Estamos aqui com o nosso secretário de saúde, doutora Morgana Todas as equipes muito empenhadas Equipe de voluntários, que a gente também agradece aqui São em torno, Jonsinho, de 300 pessoas envolvidas nessa grande campanha de vacinação Entre servidores do município, voluntários da nossa UERN Atiradores do tiro de guerra E todos que estão empenhados de fazer um grande processo de vacinação Ocorrendo na cidade de Monsoró, que vacina de forma acelerada Também nesse domingo, vamos continuar assim vacinando Amanhã, segunda-feira, toda semana e no próximo final de semana também Ok, então é portanto a palavra do prefeito Alisson Bezerra E a gente vai repassar para o nosso ouvinte As dez unidades que estão abertas neste domingo É Pitácio da Costa Cavalho, onde estamos aqui nos pintos Chico Costa, no bairro Santo Antônio, ao lado da UPA do Santo Antônio E o Doni Cavalcante, no bairro Marrocas José Leão, no Alto da Conceição Marcos Raimundo da Costa, Belo Horizonte José Nazareno, no Bom Pastor José Leão, Alto da Conceição Vereador Laíri Rosado, Nosso Maré E Maria Soares da Costa, no Alto de São Manuel No Redenção nós temos Doutor Moisés da Costa Lopes E no Abolição 3, Lucas Benjamin A nossa informação em nome de Plaspe Plano de Assistência Familiar São Pedro Centro Ótico, Preço, Prazo e Qualidade Drogaria Saúde Fácil Cassinho, seu Laboratório de Confiança Difusora, a Rádio Informação